Senhorita, plena, única, uma joia rara. Senhorita, cheia de encanto, aí na telinha do seu computador. Senhorita, ela canta, ela dança e fala de amor. Senhorita, é toda a poesia da mulher brasileira. Senhorita, é uma novela espetacular, especialmente para as mulheres, como viver um grande amor. Senhorita, cheia de amor, para você, senhorita, e muito mais do que isso. Desperte a senhorita que existe dentro de você.